Aqui ó, aí você vai de lá pra cá, você vem, vai passando bem devagarzinho, deixa eu dar um close aqui. Tenta apoiar a mão atrás. Prontinho, já desligou? Agora você faz um vídeo assim, andando, pegando de lá pra cá, pegando o cenário, e aí do celular, faz na vertical, na horizontal. Vira o celular. Peraí, bota a câmera. Oi? Aqui, você filma assim. Nosso Deus, tava gravado. Você vai ficar perto da placa, vamos fazer um pouquinho da placa. Alguém quer ser fotógrafo aí? Tem que sentar no chão, limpar, sujar a roupa. Depois eles vão ali, olha que legal ali. Ó, lindo lugar aqui, Tayane, conta pra elas aí, como é que foi aí receber o tom para a parada da sua casa aqui hoje, tomando café. Comendo biscoito. Comendo biscoito. Fala pra elas aí. Foi muito legal. E a gente foi tirar a foto aqui agora, no Enquanto das Flores. Aqui em Rio Cosmoso, né? Sim. E você tava ansiosa pra chegar esse momento? Eu tava muito ansiosa. Deus ajudou que a chuva foi embora, né? Que bom, né? Sim. Então, altas fotos, né, Tayane? Sim. Fala pra elas aqui, qual o seu Instagram pra ver as fotos? Tayane Rame. Tayane? Rame. Rame, como é que escreve? Como é que escreve o Rame? Pra quem não sabe, ele... H-A-M-M-E-R Gente, até a pouquinho a gente volta de outro cenário em Rio Cosmoso. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Denísia. E eu tô hoje aqui com minha irmã, a mãe da Nova New Face, Tayane, e o Tom Paparazzi fazendo as fotos dela. Chovindo, mas saindo tudo como planejado, perfeito. E é isso.